Faltando oito dias, pensava o que poderia fazer para lembrar da nossa história. Escolhi escrever um pouco a cada dia, nos preparando para o nosso casamento. No começo eu estava irredutível, não queria conhecer mais ninguém. Já tinha falado com tantas pessoas, mas quando te vi, tudo mudou. Com sete dias eu também escrevi. Antes de tudo, fomos amigos de verdade. Conversamos sobre nossas fraquezas e dificuldades. Conseguimos com poucas palavras ajudar um ao outro. Faltando seis dias, eu escrevi. Passado é algo que tem que ser trabalhado para ser esquecido. Ainda não estava em condições de assumir um relacionamento. Era necessário ter um novo pensamento. Ser uma nova pessoa. E essa obra só eu poderia fazer. Agora falta cinco dias. Aprendi que temos que estar resolvidos primeiro. Antes de tudo, estar preparados. Eu não podia ter medo. E tinha que confiar em Deus. Foi isso que eu escrevi. Só falta quatro dias. E eu escrevi. Isso fez eu admirar mais ainda você e perceber que você se destacava. Você realmente é especial. Você se amava. E eu via isso. Eu vejo isso. Quem se ama, sabe esperar. Agora só faltam três dias. E assim eu escrevi. Lembro das vezes que queríamos ultrapassar a tela do Skype. Você perguntava onde está o botão. E eu, qual botão? Você dizia, o botão que nos faz aparecer. Sair do monitor. Não foi nada fácil. Mas muito divertido. Faltando dois dias, eu me lembrei de algo que eu fiz com Deus. Fiz uma carta. Preparei isso para Deus. Meu Deus, preciso do Senhor. Mas o que eu quero só pode vir pelas Suas mãos. Eu sei que existe aquela que só os Seus olhos veem. Aquelas que estão escondidas, que são preciosas. E é isso que eu peço ao Senhor. Já é amanhã. E assim eu escrevi. Procurava uma mulher definida. E eu encontrei isso em você. Você é muito importante para mim. Obrigada por tudo que você tem feito por mim. Chegou o nosso dia. Só que a mensagem de hoje eu vou dizer diretamente para você no altar. Que serão os meus votos. Esse voto eu faço primeiramente ao meu Deus. De realizar o meu sonho. E trazer até a mim a coisa mais preciosa que eu já vi. Eu pude. Eu pude notar primeiro o encanto dos Seus olhos. Depois a beleza do Seu coração. Você fez eu acreditar de novo no amor. Você trouxe a alegria que eu tinha esquecido. Que existia dentro de mim. Eu prometo ser seu e você minha para sempre. Termino o meu voto prometendo amar-te. Desejar-te com todas as minhas forças. Até que a morte na terra nos leve para a vida nos sede. A que era demasiado. A que era demasiado. Grande amor da minha vida. Hoje diante dos meus pais, irmãos, sogros, amigos. Diante da minha igreja. Diante das minhas crianças. E diante principalmente do meu Deus. Que me apresentou para você. Nos unimos para sempre diante desse altar. Orava por você sem ao menos te conhecer. Pedir a Ele uma pessoa que me lembrasse do amor dEle por mim. Há anos eu te amava à distância. Porque eu sonhava com você desde criança. Um amor que veio através da fé. Que foi apresentado pelo grande amor da minha alma. Eu te amo, príncipe. Obrigada por tudo. Eu te abençoe sempre. Eu vou te fazer muito feliz. Porque é isso que você tem feito todos os dias da minha vida. Esses 31 anos não foi nada diante da alegria que eu estou sentindo hoje. E diante de toda essa igreja. Que me viu esperando por tanto tempo. Vale a pena. Porque Deus é fé. Que me viu. Que me viu. Que me viu. In a snow Without you I'm just a sad song I'm just a sad song